É que as pessoas em geral, sejam elas ricas ou pobres, sejam elas de uma religião ou de outra religião, todas as pessoas estão buscando a paz. Não existe ninguém que não quer a paz. Só que, infelizmente, nem todos estão dispostos a abrir o coração para Jesus. Estou falando hoje a uma pessoa que está lutando, que está passando por uma situação difícil. Estou falando hoje para um pai de família, para uma mãe de família, para um filho, para um jovem. Estou falando hoje para um empresário, para um médico, para um universitário, para um professor. Estou falando hoje para um cientista. Estou pregando agora para alguém que diz assim, pastor, eu sou cristão. Eu creio na Bíblia. Eu creio em Jesus. Só que estou vivendo uma tribulação. Estou passando por uma crise. Estou passando por uma situação difícil. Eu preciso de paz. Eu preciso dessa bênção prometida em João 14, 27. Pois é, meu irmão e minha irmã, hoje você vai receber a paz do Senhor. A verdadeira paz que só Deus pode dar. Que só Jesus pode dar. Hoje você vai recebê-la. Mas para você recebê-la, você precisa colocar-se de joelhos. Você precisa conversar com Deus. Você precisa abrir seu coração para Deus. E você precisa fazer isso dentro da orientação de Mateus 6, 33. Porque Mateus 6, 33 diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque muitos cristãos, embora cristãos, embora tenham em algum momento aceitado Jesus, mas às vezes a pessoa acaba colocando as coisas e os bens e os negócios em primeiro lugar. Deixando assim Jesus e a vida espiritual em segundo, terceiro, quarto ou até último lugar. Por isso, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você melhorar sua comunhão com Deus. Se você ler mais a Bíblia. Se você dedicar mais tempo na presença de Deus. Eu estou seguro. Eu tenho certeza absoluta. Que você vai receber a paz que você tanto busca. E que você tanto precisa. Amém? Amém.